E aí, galera do meu canal, tudo bem com vocês? Estou aqui com o meu amigo Luquinha, galera, e vamos fazer um desafio aqui na cidade onde eu moro. Vamos entrar na oficina e perguntar na oficina se tem dipirona, café, açúcar. Vamos ver a reação do cara. Desde já, a gente já pede uma meta de like para esse vídeo, 200 likes e mil visualizações. Se bater essa meta, eu estarei no canal do Luquinha, que é o canal Sertão Estanoar. No próximo vídeo, estarei gravando um desafio no canal Sertão Estanoar com o meu amigo Luquinha. Então vamos lá, vamos ver o que dá o vídeo. Vamos aproximando aqui, galera. Eu vou chegar pertinho, eu vou deixar o louco filmando e vou entrar na oficina para ver a reação do cara. É desafio, viu? Não se esquece aí da meta. Bateu. Próximo vídeo estarei no canal Nordeste Estanoar com o canal Luquinha. Opa, rapaz. Opa. Tudo bom? Bom. Você tem dipirona aqui, tem? Não, até doido. Aqui é oficina, rapaz. Não, rapaz, tem um mamelinho, comércio. Não, nem aqui não. Açúcar. Também não. E café. Pior. Rapaz. Que só remédio ir lá. Não, o Paulo me disseram que aqui tinha de pirona, café e açúcar. Não tem não. Não, pois tá bom, hein? Obrigado. De nada, valeu. De nada. Aqui é o que? A oficina, né? É. Pronto. Mas não, tem que ali, que é o mercado. Beleza. Ó, bom dia, Sônia. Seu vídeo você tem inchada para vender aqui. Aqui é o que? Aqui é um... Suseira. Suseira, né? Espero que você tenha gostado. Então é nóis. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.